Oi gente, eu recebi da Avon um produto bem diferente, um BB Cream Capilar. Ele é da linha Advanced Techniques e é um produto que promete não só deixar os cabelos mais bonitos, como também cuidar do nosso cabelo. Então eu resolvi mostrar pra vocês como esse produto funciona e aproveitar pra atualizar o meu vídeo de finalização. Vamos ver! Muita gente tem me pedido pra atualizar o vídeo sobre finalização, tá achando o meu cabelo diferente. Bom, eu continuo fazendo fitagem, mas realmente eu tô fazendo fitagem com uns truquezinhos diferentes que eu vou mostrar pra vocês. E eu usei esse produto da Avon de duas maneiras. Eu usei só o BB Cream pra gente ver como é que ele funciona no cabelo e usei o BB Cream aliado a um gelzinho pra dar mais estrutura. Porque eu vou mostrar pra vocês, ó, a textura dele é bem levinha. Tá vendo como é levinho? Porque quando a gente vê um produto assim, bem levinho, a gente não acredita que vai segurar os cachos do nosso cabelo crespo, não é mesmo? Então eu usei só o BB Cream pra mostrar pra vocês como funciona. E eu usei o BB Cream com um gelzinho pra dar mais estrutura e segurar esses cachinhos mais. Então eu vou mostrar pra vocês como eu fiz as duas formas, como eu finalizei o cabelo dessas duas formas diferentes. E vou aproveitar pra mostrar como esse produto funciona. Vamos começar pela finalização só com o BB Cream? Olha, aqui eu acabei de hidratar o cabelo e tá vendo que eles ainda estão em twists, como eu falei no último vídeo sobre hidratação, que eu vou deixar linkado aqui na bolinha. Lá vocês vão entender melhor. Mas o que é que eu faço? Eu, enquanto eu tô passando o produto pra hidratar o cabelo, eu vou separando em mechas e já coloco o cabelo em twists. Enxago sem desfazer os twists, porque aí agora, quando eu for finalizar, o cabelo já tá desembaraçado. O meu cabelo embaraça com muita facilidade. Manter os twists na hora de enxaguar o cabelo depois da hidratação me ajuda muito, deixa o processo de fitagem bem mais rápido. E aí eu já tô começando a fitagem, ó. Eu já tô separando o cabelo em mechas, já apliquei o creme. E aí eu vou fazendo assim. Da mecha, eu vou fazendo mechas menores. As mechas menores eu vou separando em fitas e dou essa balançadinha antes de soltá-la. Eu vou passando o creme, separo em fitas com os dedos mesmo, balanço e solto. Esse mesmo processo eu vou fazer por todo o cabelo. Essa é mais ou menos a quantidade de creme que vai em cada mecha. Mas quem vai dizer a quantidade de creme que você precisa é o seu cabelo. Você tem que sentir que as fitas ficaram firmes e que os cachos vão ficar definidinhos depois de seco. Eu separei uma mecha mais aqui na frente pra ficar mais fácil de vocês visualizarem. E vou fazer o mesmo processo. Vou passando uma boa quantidade de creme. Vou separando o cabelo em fitas. Olha só. Fitas que eu chamo são essas tirinhas de cabelo que eu consigo separar com os dedos. E aí ó, onde eu vi que não deu muito certo, eu coloco um pouco mais de creme, volto na mecha, faço novas fitas, puxo, balanço e solto. Esse ato de puxar e balançar tem me ajudado também a diminuir aquilo que a gente chama de fator encolhimento, sabe? Fazendo essa finalização desse jeito, não deixando o cacho tão encolhido e não amassando o cacho como a gente costuma ver, o meu cabelo tem encolhido menos. Porque o meu cabelo ele já é bem molinha. Se deixar ele encolhe mesmo. Então, amassar muito o cabelo acaba deixando o meu cabelo muito encolhido. Usar muito o pente também na hora de finalizar faz o meu cabelo encolher bem. Então, o que eu mudei na minha fitagem é isso. Eu tenho priorizado mais usar os dedos mesmo. E ó, separar em fitas, balançar e soltar. E no final de tudo, esse bate-cabelo é essencial pra fazer os cachinhos se formarem melhor. Agora é só esperar secar um pouco. Eu deixo secar um pouco ao natural. Eu não gosto de ir direto pro secador com o cabelo muito molhado. Aí ele tá quase seco, ó. E aí eu vou usar o difusor e o secador pra terminar de secar e dar um pouco mais de volume esse cabelo. E tá aí o resultado. O cabelo ficou super definido e com bastante brilho. E com o cabelo já seco, eu passo algum olhinho pra finalizar. E pronto. O resultado no cabelo é esse. Vou dar um zoom aqui, ó. Ó, o cabelo ficou bem soltinho e super definido. Vamos lá pra segunda forma de finalização? Bom, dessa vez eu não fiz nenhum tratamento. O cabelo só tá lavado e condicionado. E eu já fitei todo o cabelo. Deixei só essa mecha da frente pra fitar junto com vocês. Então vamos lá. Eu vou separar essa mecha grande em três partes. E vou começar por uma das partes a desembarassar o cabelo. Olha, quando eu faço o tratamento, o cabelo já chega desembarassado num twist. Mas como dessa vez eu só lavei e condicionei rapidinho, eu vou precisar desembarassar. Então, desembarasso a mecha com o BB Cream. Olha aí, tá desembarassado. E vou pegar uma boa quantidade de gel. Pra me ajudar nesse processo de fitagem e a deixar o cabelo bem definido. E aí começa aquele mesmo processo que eu fiz na finalização anterior. Dessa mecha já separada, eu pego mechinhas ainda menores. Peraí que tem uma mecha intrusa ali. E começo a fazer a fitagem, separando o cabelo com os meus dedos mesmo. E ó, balança. Tô até procurando fundo branco pra mostrar como fica bem definido. E solto. E vou fazendo isso por toda a mechinha. Tiro uma mecha mais fininha. Separa com os dedos. Em fitas. É a famosa fitagem. Balança. E solta. E eu vou repetir esse processo por toda a mecha. Vamos dar uma acelerada nesse vídeo, né? E vamos lá fazer a franja juntas? Muita gente me pergunta como é que eu faço pra o cabelo ficar meio de lado, mas sem mostrar divisões. Então, vamos lá. Você viu a quantidade de creme, mais ou menos, que eu passei na franja. E aí eu passo o creme na mecha inteira. Depois venho com a escova. Desembaraço bem. Desembaraço sempre começando pelas pontas. Porque agride menos os fios. Principalmente os fios cacheados. Pelas pontas e vai subindo pro comprimento. Tá bem desembarassado. Agora eu venho com a bela quantidade de gel. Espalho por toda a mecha. Aqui na frente eu tomo cuidado pra pegar bem perto da raiz. Não na raiz, mas perto da raiz. Pra me dar mais estrutura, né? Porque aqui eu quero que fique bem definido. E aí o segredo tá aí, ó. Eu pego uma mechinha mínima e jogo pro lado. Que é o que vai fazer o cabelo ficar um pouco dividido. Jogado pro outro lado. E já faço a fitagem do mesmo jeitinho. Puxando em fitas. Balançando e soltando. Olha lá. E a outra mecha, o que que eu faço? A mesma coisa de puxar em fitas. Balançar e soltar. Só que ao invés de jogar pro lado. Eu vou jogando pra trás. E assim eu vou fazer até terminar essa mecha. Vamos acelerar, né? E pra finalizar, aquele velho bate-cabelo. E esse é o resultado do cabelo seco. Eu deixei secar um pouquinho e terminei de secar usando o difusor. Eu vou aproximar pra vocês verem como ele tá bem definido. Olha, o cabelo tá bem levinho. Super definido. E aí o resultado foi esse. Aí eu vou te dizer quais são as principais diferenças de usar só o BB Cream. Ou usar o BB Cream mais o gel. O que que eu achei? Só o BB Cream? Eu consigo um cabelo definido, um cabelo brilhoso. Mas aí eu tenho que usar mais produto. Mais BB Cream pra dar estrutura, né? Pra o cachinho se formar. E o que eu sinto? O cacho pesa um pouco. Você vê que aqui eu tenho mais volume aqui em cima. Eu lavei o cabelo hoje. Então amanhã ainda tem um pouquinho mais de volume. Aqui eu tenho volume aqui em cima. Mas quando eu usei só o BB Cream, você vê que ele tá um pouquinho pesado. A parte de cima tá bem sem volume. E outra diferença é o seguinte. O gel, além de dar mais estrutura, assim, deixar o cabelo com aquele volume que a gente gosta mais. Além de dar essa estrutura, ele também ajuda a segurar os cachos por mais tempo. Então, usando o BB Cream com o gel, eu tenho mais day after, sem me preocupar muito. E no outro dia tá borrifando água e tal, sabe? Com o gel, segurou bem mais os meus cachinhos. E qual a principal vantagem de usar um produto como esse? Ele, além de deixar o cabelo bonito, ajudar a definir, reduzir o frizz, ele também protege o cabelo. Um produto que é um protetor térmico, ou seja, quando a gente quer usar um secador com o difusor, pra dar aquela acelerada na secagem do cabelo, o cabelo não vai ter danos por calor. Eu até acho que quando eu uso esse produto, pra secar o cabelo, parece um brilho mais forte. Eu acho que além de proteger o cabelo, ele deve ter algum ingrediente termoativado. Porque eu sinto isso. Quando eu seco com o secador, o resultado ainda fica melhor. Então é isso, gente. Eu posso dizer que no meu tipo de cabelo, esse produto deu muito certo. Eu vou deixar lá no blog um post com mais detalhes sobre o BB Cream. Se vocês quiserem saber, é só clicar aqui. Eu vou deixar o link na caixa de informações. E um super beijo e até a próxima. Tchau!